Manga no pé Noite estrelada, fogo de chão O resto é nada Oh ilusão Doce caseiro, cheiro de mato Pena de pato quindim Rede balanço, manso riacho Uva no cacho, alecrim A molecada, café com pão O resto é nada Por ilusão A molecada, café com pão O resto é nada Por ilusão Goiabada Cavalgada Cachoeira Bicharada Pé na estrada Brincadeira Conversa de roda, viola A lua e um lampião A moda Avô na cadeira História de assombração O resto é nada O resto é nada Por ilusão